Bem-vindos ao canal Procopio! Adivinha que horas são? Hum, escola... Vamos lá! A Yui de sempre... Cadê o papai? O que é aquilo? Ei, Poebi! É o papai! Eu não tô em casa porque tive que fazer uma viagem de negócios para a Inglaterra por 11 meses. Uma babá para o Yui vai vir todo dia depois que você sair para a escola. E vai ficar até às 7 horas da noite. Então você ainda pode sair e será a filha aventureira que eu tanto tenho orgulho. Fique bem, Poebi. Isso é tão injusto! Fique bem. Ai, eu tô atrasada? Tá cedo ainda. Você precisa parar de se esforçar além dos seus limites. Eu vou tentar. Tem algo de errado? O quê? Ah, claro que não! Por que você tá perguntando isso? Não mente pra mim, Poebi. O que aconteceu? Coisas envolvendo meu pai. O de sempre. Pode falar pra mim. Ele saiu. Como assim ele saiu? Ele foi para a Inglaterra para o que parece ser uma viagem de negócios. Eu vou ter que cuidar da Yui sozinha. Não! Você não vai! Eu te ajudo. Fica tranquila. Obrigada, Lilac. Vamos para a aula! Você tá legal? Inglês é tão difícil! Com certeza é. Tá bom, senhorita perfeita. Do que você me chamou? Você ouviu, senhorita perfeita. Como assim eu sou perfeita? Você nunca erra menos de 95% de cada prova. Ah, mas isso não me torna perfeita. Tá, que seja. Pra onde a gente tá indo? Para o telhado. Bem, tá legal então. As aulas acabaram. Por que você só não me deixa ir pra casa? Falando em ir pra casa... Você quer vir na minha hoje? Sim, garota! Agora a gente pode parar de andar? Claro! Cadê sua irmã? Com a babá. Mas a babá tá onde? Ah, eu não sei. O celular dela apitou. Phoebe! O que foi agora? Tem mensagem pra você. Oh! Desconhecido. Vamos ver o que essa pessoa aqui é. Aí, cara! Ah, foi mal aí. Número errado. Tem certeza? Você parece familiar. Quem é? Não faço ideia. É... Sim, eu tenho certeza que eu ia mandar mensagem pro meu amigo, que é um menino. Ah, sim. Então acho que você tá certo. Mas eu pareço familiar? Sim, sua foto de perfil. Eu acho que já te vi na minha escola. Em qual escola você estuda? Ah, eu não sei se eu quero te contar. Esse cara tá perguntando onde que a gente estuda. Isso é esquisito. Vai, pode falar. Eu não vou te matar. Eu nunca disse que você ia. Isso é suspeito. Vai, conta logo. Hum. Então só me fala. Você não quer saber se a gente se conhece mesmo? Ah, tá bom. Eu frequento o colégio Blue Ridge. Pronto. Contente agora? Na verdade, sim. Eu estudo lá também. Bem, qual o seu nome? Eu me chamo Cade. E você? Ah, sim. Eu faço história com você. Eu sou o Flibe. Ah, é verdade. Eu reconheço você. Bom, agora pelo menos, né? Eu não te culpo por não ter me reconhecido antes. Nós nunca conversamos. Mas a minha amiga é bem próxima de um dos seus amigos. Wesley. Sério? Wesley sempre pareceu ser tão ruim pra fazer amizade com meninas. Foi o que eu disse pra Lilac. É, parece que a gente tem bastante coisa em comum. Não sei como é que a gente nunca conversou antes. Eu também. Talvez a gente possa estudar juntos para a prova de histórias amanhã. Claro, claro. Mas aonde? Biblioteca? Beleza, eu te vejo lá. Ok, tchau. Tchau, tchau. Finalmente acabou? Sim. Quem era? Kate. Porque ele tava te mandando mensagem. Vocês tão namorando? Não, Lilac. Foi uma mensagem para o número errado, mas então percebemos que nos conhecemos. Tá bom. Então por que vocês estavam conversando por tanto tempo? Nós fizemos planos pra amanhã. Tipo um encontro? Não. Nós só vamos estudar amanhã. Pera. O Kate não era amigo do Wesley? Sim, e daí? Você acha que todos nós vamos começar a saber? Alguém tá apaixonada. Eu não. Você sabe que não pode me enganar. Tá, tanto faz. Você tá passando a noite fora aqui. Tá bom. Sua filha de um balão. E oi. O que eu já te falei sobre xingar? Pera, 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 pera. Você não é inscrito no canal Procópio? É sério isso? Então se inscreva agora e deixa seu like. Que muito mais vem por aí. Se você não me conhece, eu sou um dos editores do canal Procópio. Já deixou o like? Se inscreveu? Agora escreva meu nome nos comentários. E agora, fiquem com o vídeo. Ativa o sininho. Eu tô morta! Tenho uma roupa pra você no armário. Vai impressionar o Wesley. Foi isso que você deixou pra mim? Parece algo que eu vestiria normalmente. Exatamente. Você deve sempre ser você e nunca mudar nada por ninguém. Obrigada, Phoebe. Mas e isso aí que você tá vestindo? Eu percebi que o único motivo pelo qual eu vestia aquelas coisas femininas era porque meu pai falava. E agora eu posso ser eu mesma. Bem, agora nós temos aula. Então eu disse. Pelo menos eu não pareço o irmão da Lilac. Sai de cima de mim, droga. Lembra que eu falei pra Yui sobre xingar? Você devia olhar por onde anda. Ah, é você. Aqui, ó. Toma. Obrigada. Sinto o cheiro de chip. De nada. Honestamente, é bem legal falar contigo pessoalmente. Ah, isso é verdade. A risada dela é tão doce. Eu acho que eu vou pra aula. Te vejo na biblioteca. Te vejo na biblioteca. Ai, desculpa. Eu tô atrasada. Você tava onde? Fazendo um chip acontecer. Mas que chip? Ai, eu vou te contar sobre. O Wesley? Me deixa sair daqui. Tá trancada. Ai, eu tenho que ouvir tudinho. Ai, meu Deus. O que eu faço? Por favor, não acorda. Socorro! O que você tá fazendo? Nada. Então, o que estamos fazendo aqui sozinhos? As portas estão trancadas. Então, por que você veio aqui e trancou a porta? Eu não tranquei. Eu. Ah, eu. Eu não sei o que que tá acontecendo comigo. Mas, por favor, faz parar. Eu não sei como. Tenda alguma coisa. Essa foi uma bela perda do meu tempo, né? Aliás, antes de nós dois nos conhecermos melhor, com que frequência você tranca as pessoas na sala, hein? Não tanto quanto você pensa. Continuando. Como estão as suas notas de história? Ela ainda tá bem perto. Boas, eu acho. As minhas também. Hã? Só o segundo é a papada da minha irmã. Sim? Pobrezinha. Pobrezinha. Diga a ela que eu estou a caminho. Eu tenho que ir. Mas por quê? Minha irmãzinha não está se sentindo bem. Um dos seus pais não pode tomar conta dela? Peraí, peraí. Peraí, peraí. O que foi? Estou bem. É que... Minha mãe morreu e meu pai foi embora alguns dias atrás. Hã? Bom, se você quiser eu posso te ajudar com a sua irmã. Claro. Vamos lá. Ele tá segurando minha mão. Liga pra ambulância! Liga pra ambulância! Ah, você tá bem. Você vai ficar bem. Ela vai ficar bem. A família já pode vê-la. Ei, Yui. Eu te amo muito. E quando você melhorar... Eu nunca mais vou sair do seu lado. Isso aconteceu porque o papai não tá aqui com a gente. Eu serei diferente. Eu nunca serei como ele. Eu prometo. Estou pronta pra ir. Ah, é o Cade. E aí, Phoebe? Ah, oi. E aí? Então, eu queria te perguntar algo. O que quiser. O que foi? A gente pode se ver no parque amanhã? Bom, vai ser no sábado e eu não terei planos. Então, claro. Que horas? Ah, seis. Da manhã? Não, da tarde. Ah, tudo bem. O que você queria me perguntar? Se você quer sair comigo, é isso. Mas eu preciso te perguntar algo pessoalmente amanhã. Ah, tudo bem. Eu preciso ir agora. A Lilac tá me enchendo de mensagem. Falou. Até amanhã. Uhum. Mas que droga, Lilac. Por que você tá gritando o seu próprio nome? Eu tô tentando me acalmar. Por que você tá tentando se acalmar? Wesley! É, eu sei que você gosta dele. Não. Bom, eu gosto dele, mas... Não. Ele não é a única razão que eu tô surtando. Bem, qual é a outra razão ou razões? Ele me chamou pro baile? Qual baile? Menina. Como assim você não sabe? Me fala, então. Esse baile vai ser incrível. Eu aposto que o Kate vai chamar você também. Quê? Você acha mesmo? Duh. Hmm. Ele disse que quer me perguntar algo amanhã. Tá vendo? Meu ponto foi provado. Você sabe que interrompeu a minha conversa com o Kate ao me encher de mensagens, não é? Eu, eu interrompi meu próprio chip? Sim. Tchau. Eu... Ok. Vou dar umas dicas para o Wesley. Wesley! Por que tá me mandando mensagem? Você nunca me manda mensagem. A Lilac me disse que você chamou ela pra ir ao baile. Eu sei. Eu estava na frente dela vendo a tela. Quando ela te falou, eu ainda nem tinha terminado de falar. Eu... Uau, Lilac. Eu sei. Ela é estranha. Ei, não diga isso do amor da sua vida. Mas enfim. Por que me mandou mensagem? Para te dar dicas de como impressionar a Lilac no baile. Não leve flores. Leve chocolate. Não elogie as roupas dela até que tenha elogiado os seus olhos. E o que quer que faça? Não faz ela surtar. Como assim? Ela se envergonha facilmente. Tipo, a menor coisinha faz ela virar um tomate. Isso explica muita coisa. Coisas que fazem ela surtar são praticamente... Tudo. Só toma cuidado. Ah, obrigado pelo aviso, eu acho. De nada. Tanto faz. Tchau. Tchau. Eu não tenho mais ninguém para irritar. Talvez eu devesse ligar para o hospital e checar como a Yus... Não. Eu tenho que ficar feliz. Isso deixaria ela feliz. Acorda! E aí, gente? Aqui é a Dami, dubladora e editora no canal. Desculpa interromper o vídeo, mas eu fiz essa música só para vocês. Saca só. Oi, galera inteligente. Para me deixar bem contente. Clique no botão do like. E se divirta com a gente. E aí, gostaram? Então deixem o like e comentem aqui embaixo. Dami, Nick e Tijolão. Para eu saber que vocês ouviram. Não. Por quê? Que horas o Cage disse que queria se encontrar com você? Seis da tarde. Garota, são quatro da tarde. É o quê? Pera, como você sabia que eu estava dormindo? Eu te conheço desde o jardim de infância. A gente teve muitas sonecas juntas. E algumas noites eu fico acordada e te observo dormir. Se você continuar dizendo essas coisas estranhas, eu vou contar para o Wesley. Ah, ainda. Ai meu Deus, que é pediota. Ele não pode saber o quão esquisita eu sou. Ainda. De qualquer forma, eu estou a caminho. Por quê? Para eu te ajudar, claro. Senão você vai ficar uma bagunça nesse encontro. Não é um encontro. Certeza que é. Muito engraçado. Lilac? Você está aí? Para onde você foi? Aqui. Ai, me salva. Ai, já são quase seis horas, menina. Arrasa. Eu posso jurar que a cada dia ela está mais esquisita. Phoebe Zoharper. Você gostaria de ser meu par no baile? Sim. 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 Ei. Lilac. Ativinha. O quê? Nós duas temos pares para o baile. O quê? Quem te chamou? O quê? É sério? Ah, certo. O Cade. Sim. Eu estou tão feliz por você. Eu estou feliz por você também. Espera. Eu tive uma ideia. A gente vai fazer os meninos surtarem. Eu estou dentro. Qual o plano? É perfeito. Eles vão pirar na terça-noite. As pessoas vão parar de me mandar mensagem. E aí, Phoebe? Oi, de novo. Eu só queria perguntar se você e a Lilac quer sair comigo e com Wesley amanhã. Nós adoraríamos. Beleza. Vejo vocês depois. Ok. Tenho que falar pra Lilac. Tenho que falar pra Lilac. Nós vamos sair com o Cade e o Wesley amanhã. Tô de boa com isso. Eu sabia. Eu sabia. A caminho. Ok. Se apressa, caramba! Beleza! Pela boca, Wesley! Só vem logo! Idiota! Wesley se torna uma boa pessoa com ela por perto! Tanto faz! É tão fofo! Bom, eu quero te levar pra um lugar! Então vamos! Beleza, então coloca isso! Estamos chegando! Sim, estamos chegando! Aê, pode parar! Yui! Yui? Sim? O que foi que aconteceu com você? Intoxicação alimentar! Do quê? Na janta! Ninguém nunca mais fará o seu jantar além de mim! Bom, o horário de visita já acabou! Ok! Tchau, Yui! Adeus! Obrigada! Ei, como foi ver sua irmã? Você sabia daquilo? Ele disse pra gente enquanto a gente estava esperando você para ir para o parque! Oh! Eu... Mas enfim... Foi ótimo ver a Yui melhorando! Você descobriu o que aconteceu com ela? Sim! Intoxicação alimentar! O jantar que a Baba fez pra ela deu a infecção! O jantar que a Baba fez pra ela deu a infecção! Tenho certeza de que ela não fez de propósito! O que? Nada! Eu tenho que... Manda mensagem se precisar de alguma coisa, tá? Tudo bem! Tchau! Tchau! Isso foi estranho! Até mesmo pra Lilac! Eu tô indo pra cama! E aí? Oi! Você tava bem ontem? Você tava estranha! É preocupante! Sim, eu tava bem! É que você sabe como eu fico desconfiada! Se a Baba envenenou a Yui de propósito, eu procuraria ela e matava! Tá bem, então! Eu tenho que ir agora! Valeu, Kate! Ah, de nada! Tá animado pro baile amanhã? Mas é claro que sim! Você tá? É claro! Eu tenho aula agora, então eu tenho que ir! Beleza! Tchau, Kate! Veja! Uau! Watts! Kate! Olha! Hiç! Nossa! Nossa! Eu sei O chip tá indo É mesmo Ah, mas a gente tem que admitir Eles são perfeitos juntos Eu concordo Mas será que eles já estão namorando? Bem, eles vão para o baile juntos Não sei se ainda são um casal Ah, isso é triste É, eu sei De qualquer forma eu tô em aula agora Eu preciso ir Ok Te vejo depois Beleza então Tchau Tchau Bora comprar roupa Ela tá morrendo Espera aí A gente não pagou Ah, bem É realmente incrível Que horas são É a vez de irritar o Wesley Ei, idiota Ai, mas que droga você quer? Fala Te irritar Aliás Olha o que eu consegui Eu? Como assim? Se chama Não se beijar no meio do corredor Depois da aula Bom, eu não pensei que você fosse tirar foto Eu já mostrei pro Kate Ah, é claro que mostrou Você mostra tudo pra ele Eu não Eu não Eu não Eu não mostrei pra ele minha coleção de bichos de pelúcia Ah, isso é porque da última vez que ele foi na sua casa Quando a Yui vai sair do hospital? Semana que vem Ah, você quer que eu vá com você? Claro Laila e Kate estão ocupados Então, por que não? Eu vou dormir agora, tá bom? Ok Tchau Tchau Acho que ele não é lá tão ruim É o dia do baile Mas primeiro Escola Ah, eles são perfeitos juntos O que tá acontecendo? Ah, é que a Lila que tá animadona pro baile Eu devia saber Ei, filho Não esquece do nosso plano com os meninos, hein? Você não devia estar falando do plano na frente dos meninos Eu tô com medo agora Você deveria estar mesmo Vamos só ir pra aula e fingir que isso não aconteça Com prazer Por que a gente tinha que ser dupla? Ai, pela última vez eu não sei Eu não sei nadinha dessa matéria Ah, será que é português? Por acaso a língua que a gente fala? Pare de fazer bullying comigo E eu aposto que vocês vão ser zoados depois de muitos beijos hoje à noite Wesley? E eu vou dar muitos beijos também Wesley? Porque a cara é de assustado Você sabe que eu tô falando da Phoebe te beijar e eu beijar o Wesley, né? Sim, eu entendi o que quis dizer Wesley! O que aconteceu? Eu ouvi a Lilek e o Cade conversando A Lilek disse que vai beijar ele na noite do baile O Cade nem disse nada Ele só ficou todo parado e envergonhado Por favor, me diz que você tá brincando Eu queria estar Ei! Vai ficar tudo bem Obrigada, Wesley Não há de que Ei, Lilek Sim? Você falou com a Phoebe? Ela não tá respondendo minhas mensagens A mesma coisa aqui Wesley também não me responde Ué, nem eu Você acha que eles estão bravos com a gente ou algo do tipo? Por que estariam? Eu sei lá Eu não tava indo tão bem antes da última aula A gente nem falou com eles na última aula O que a gente podia ter feito? Ah, talvez eles não estejam bravos com a gente, né? Vai ver que é só uma coincidência e eles estão ocupados Sei lá Talvez Eu tenho que me arrumar pro baile É, eu também, na verdade Tchau Tchau Ai, eu só espero que não tenha nada de errado Ei, Wesley Opa, e aí? Você ainda vai para o baile? Eu não sei ainda E você? E você? Bom, o Cade vai estar lá E eu não quero mandar mensagem dizendo que ele não é mais o meu pai É mais fácil só não aparecer Você não pode deixar que o fato deles terem sido babacas Interfira em você ter uma ótima festa Eu poderia dizer o mesmo a você Tá bem, se você for eu vou Feito Nós dois mandamos mensagem e dizemos a eles Ok, te vejo lá Ok Ei, Phoebe Phoebe Você tá aí? Alô Por que você não me responde? Oi, Cade Ah, finalmente você respondeu Sim Só pra te dizer Nós não vamos mais ao baile juntos O quê? Mas por quê? Se você já não sabe Então definitivamente não merece que eu te lembre O que você e a Laila que fizeram foi errado pra mim E mais errado ainda para o Wesley Ele está realmente incomodado E vocês não parecem estar mal Adeus Mas o que a gente fez? E aí galera que tá assistindo o canal Procopio Se você estiver gostando do vídeo Não esquece de dar o like Ei Wesley 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 Vamos lá Me responde Eu te amo e quero falar com você Por favor Responde Ei Wesley 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 Vamos lá Me responde Eu te amo e quero falar com você Por favor Me responde Fala Eu tô aqui Ai, finalmente Lilac Sim Nós não vamos mais para o baile juntos Por quê? Você sabe Sei o quê? Eu não fiz nada Para de mentir pra mim Só me deixe em paz O Hebe O Hebe Por favor Esteja aqui Sim Sim, eu tô aqui Como foi conversar com a Lilac? Horrível O mesmo aqui Você tá bem? Na verdade não Olha, não se preocupa O baile começará logo Vamos nos arrumar E nos encontrar fora da escola Ok Te vejo daqui a pouquinho Tá bom Phoebe 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 Meu Deus Phoebe Me responde Por favor Wesley Por favor Me ajuda, cara Tá tudo bem Contando que vocês dois estejam felizes Eu vou ficar bem Eu amo muito vocês Por que vocês dois fizeram aquilo pelas nossas costas? Do que você tá falando? Quando você disse para o Kid que ganharia e daria muitos beijos Não foi isso que eu quis dizer Eu quis dizer que ele iria ganhar muitos beijos de você e que eu beijaria o Wesley Eu acho que gritei muito alto Kade Nós beijamos meninos A gente beijou meninos Nós beijamos meninos É Nós sabemos Intruso Ah, oi amor Oi Todos vocês saiam da minha casa, exceto Wesley Eu só queria agradecer de novo Você é de verdade uma boa pessoa Você também Eu honestamente sinto como se você fosse meu melhor amigo Eu também E como sua melhor amiga Estou te pedindo para sair Tá bem Posso ficar irritando eles por mensagem Ei Por que você tá me mandando mensagem? Eu ainda tô indo pra casa, acabei de sair daí Eu só queria te irritar E pra ser sincera é muito mais divertido por mensagem Você não pode me irritar porque nós nos aproximamos Mas que tipo de lógica idiota é essa? Lógica de gacha Ok Vou tentar com a live Tchau Tá, você ganhou Eu sabia Ai meu Deus O que? Zane Seu irmão tá te irritando de novo? Sim Tipo Ele tá na faculdade Por que ele não pode simplesmente pegar um dormitório? Eu não sei Mas enfim Quer planejar algo? Claro Quando? Onde? Com quem? Amanhã Às duas da tarde no café Eu Você Kate E Wesley Como se atreve sua filha de um balão? O que? Você digitou o nome do Wesley por último E você nem sequer colocou os nossos nomes perto Mas que vergonha 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 Tá, eu entendi Eu tô indo Não Sim Não Tá, tchau Por favor me resgate do tédio, Kate Socorro Socorro Oi Eu tô entediada Você literalmente nos expulsou dessa casa Xiu Xiu você Não fale assim com uma dama Se não o que? Eu vou te achar Tá bom Obrigada E por que não mandou mensagem pra Lila aqui ou pro Wesley? Eu tentei E? O Wesley tava sendo teimoso e a Laila que tava sendo irritante Hum Até que faz sentido Eu não tenho nada pra fazer agora Tá, primeiro de tudo a gente tá conversando Isso é fazer alguma coisa E você poderia ir dormir também, né? São dez da noite Eu sei disso Eu sei Eu não sou boba Tá, beleza Hum Dormir parece legal Deixa pra lá Nã? Recebendo ligação Tchau Tchau? Quem tá me ligando? Alô? Ah, que notícia ótima Obrigada Eu tenho que contar pra todo mundo Ei, gente! O que foi? Oi O que é? O que foi agora? Adivinhem O que? Eu vou buscar a Yui amanhã cedo Às dez da manhã amanhã Sério? Eu posso levar uma pessoa Ok, eu vou Aí Obviamente ela ia me chamar Eu conheço ela e a Yui Há bem mais tempo que você Ah, mas fui eu que liguei pra emergência E salvei a vida dela Ô, gente! Eu quero que o Wesley vá M-mais o quê? Hã? Tá bom, então Ele me ajudou muito E mostrou que é bom nessa área Quando pegarmos a Yui Ela vai estar assustada Ao deixar o que manteve ela viva Preciso de alguém como o Wesley lá Eu sou que nem o Wesley Não, você não é Você não sabe como confortar as pessoas Sua falsa Eu te ajudei quando seu pai foi embora Hum, verdade Mas eu ainda escolho o Wesley Ai, que droga Estarei lá às nove Ok Tchau, gente Tchau Tchau Beleza Vejo você não de manhã Mas sim as duas Com todas as pessoas não especiais Ei Eu sou especial, tá legal? Sim É claro que você é Eu tenho que ir E deixar esses dois brigando É o mesmo aqui Acorda Sua filha de um balão Quem foi que xingou? Por que você tá na minha casa? Temos que buscar sua irmã Ah, certo Tô pronta Ei, quem é esse aí? Aquele é o Wesley Ele é o seu namorado? Não Ele é um dos meus melhores amigos Foi ele que ligou por emergência pra mim? Não Aquele era o Kate E onde é que ele tava enquanto eu tava morrendo? Beijando a Lilac Vamos Lilac? Sim Adivinha quem está bem melhor e em casa? Yui? Sim Olhe O que você tá deixando ela fazer com o lindo rosto dele? Linda É, lindo E o que mais dele é bonito? O que ele está fazendo? Os seus cabelos Os seus olhos Tudo O que? Obrigado pelo elogio, Lilac Ah, você 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 Uhum Ah Ah Eu Ah Se acalma Quer vir aqui? E sair com nós três? Claro Eu tô a caminho Cadê a criança? Cadê a criança? Lilac O azeite tava me cantando sobre as três vezes que vocês se beijaram Ele só te falou de três? Sua irmã te contou sobre o beijo dela? Não me contou não Me conta sobre? Não Então bora chamar o cara que ela beijou Ok Cade Ah, pois não? Vem pra cá agora Eu nem sei onde é que você tá Eu tô na Phoebe E por que eu deveria incomodar indo aí sendo que nós vamos nos encontrar em uma hora? Bom, todo mundo já tá aqui Peraí Então por que você me convidou por último? Porque ninguém queria que você viesse até a gente começar a falar sobre seu beijo com a Phoebe Por que vocês estavam falando disso? A Yui tava curiosa Ah, verdade Vocês buscaram a Yui E aí, como é que ela tá? Ela tá gritando aqui pra você vir e beijar a Phoebe Então eu acho que ela tá bem Ah, e essa é a única razão do por que vocês me querem aí? Exatamente Então vem logo Ah, e só porque eu tô vendo Netflix? Vem logo pra cá ou eu mesma vou aí e te busco Credo Você me ouviu? Beleza, então Eu chego aí meia hora Não Cinco minutos Ah, e eu teria que sair daqui agora pra chegar em cinco minutos Beleza Exatamente Então se apressa, caramba Caminha E aí, do que que vocês precisam? Ai Chuva de fofura Eu vi um dia uma, mas faz bastante tempo Ei, do que vocês duas tão falando? Era sobre girafas Então tá Mas o que? É sério? Venha para o parque Por que? Só se apressa Ah, ok Eu estarei aí logo Ai, cadê ele? Ai, meu Deus Meu Deus Meu Deus É o Kate? Ah, oi Kate Oi, Phoebe Olha, são pra você Eu amei elas Tem mais uma coisa Sabe, eu tava pensando se... Você gostaria de ser minha namorada? Sim Galerinha, não esquece de deixar o like Até a próxima Tchau